Como aqui as coisas são muito bem servidas, sobrar comida, tá? Então você vai pedir o quê? Você vai fazer o quê? Você vai falar pra garçonete assim, ó, o garçom. Can I have a box? Can I have a box? Ou seja, você vai pedir uma caixa pra que a gente possa levar o que a gente pediu, que sobrou, né? Viva o micro-ondas, é ou não é?